E aí seus Motoka, bem-vindo de volta ao canal Motokerage, sou o Pankerage, hoje estou aqui mexendo na V-Blade, vamos tentar trocar a junta do estator dela, para ver se a gente para com essa vasação maldita de óleo que está rolando na Motoka. Estou fazendo diferente hoje, fazendo um voiceover aqui, porque eu vou mostrar aqui para vocês, escuta. Esse grilo está aqui na minha casa há muitos dias e ele faz muito barulho, então eu estou fazendo desse jeito e bora pôr uma mão na massa. Já estou aqui soltando aquele conector que faz passar a marcha e eu vou meter um time-lapse aqui para a gente passar dessa parte rápido e eu já volto a falar no próximo clipe. Valeu! Então galera, qual que é o trampo de hoje? A gente acabou de soltar o passador de marcha ali do eixo e agora nós vamos soltar aqui essa capa do pinhão para poder ver de onde está saindo vazamento. Tem vazamento para caramba ali, provavelmente o vídeo não vai pegar porque está escuro. Deixa eu pegar um negócio mais claro. Dá para ver pelo tanto de porcaria que está aqui embaixo, mas... Aqui tem até uma gotinha ali prestes a cair, inclusive, de óleo. Aqui. E ó, óleo novinho ainda, isso aqui dá mais raiva. Tá aí, cara! Caralho! Nossa, ele tá soltinho. Menininho, ele hidrabulina. Uuuuh! Sujeira do caralho! Essa gosma preta aqui embaixo... Nossa senhora! Isso é tudo óleo, que foi secando e queimando. Tem um parafuso aí? É! Que pesadão! Nossa, agora vai derramar! Vai vomitar óleo essa porra! Vai ver ele que está segurando todo o óleo! Ah, rapaz! Vomitou o óleo! Eu não sei o que eu gravo, mano! Deixa me imitando o óleo! Não dá pra ver aqui! O óleo está caindo limpo e está sujando, cara! Tira o celular! Tá porra! Levantou! Aí, jovens! Olha esse aqui que é o estator da V-Blade! Esse aqui eu mandei refazer! Ele queimou uma época atrás, eu mandei refazer! É isso aí! Um vazamento de óleo, provavelmente... Provavelmente... Vem aqui ó! Aqui ó! Passa por aqui ó! E está vazando aqui! Ah não! Aqui está vindo! Até pra ver que o buraco sai maldito! Foda agora é arrumar um lugar pra essa peça descansar! Terminar de descer o óleo! E aí... Pôr ela num banquinho aqui! O certo seria soltar ela completamente! Mas não vou fazer isso não! Pôr ela num banquinho e deixar ela secar! Vou limpar! Rastar o resto de junta que está aqui! Pôr a junta nova! Eita! Está saindo para fora ali! Colocar a junta nova! Dar uma lixadinha bem de leves aqui! E tentar vedar os lugares onde está colando! E aí morreu se eu viço! Pessoal, só para contextualizar! Esse jeito que eu estou fazendo aqui! É a pior forma de executar esse trampo! A melhor forma seria colocar a moto no elevador! Jogar ela levemente para lá! Para o óleo não vazar! Porque aquele óleo que está descendo ali agora! O fiozinho ali! É o óleo do motor! Então eu vou ter que voltar com o óleo do motor depois! É a sorte que eu dei que hoje está meio frio! E o óleo está correndo com mais dificuldade! Mas o jeito certo não é esse! Mas a título de curiosidade, né? De como é que está aqui por dentro! É legal para saber! A V-Blade é uma moto que eu mexo sem ter medo! Então tipo assim! Se tem dúvida, não faça! Leva no mecânico! Provavelmente o cara vai encher o saco! Vai xingar pra caralho! Vai te pedir para comprar junto a você mesmo! Vai ser chatão! Mas pelo menos não vai foder só a moto! Mas como eu sei mais ou menos o que eu estou fazendo! E a V-Blade é uma motoprojeto! Não é a moto do meu dia a dia atualmente! Então dá para meter o louco desse jeito! Aqui, essa cavidade que tem aqui, olha! Ela não deveria ter óleo não, tá? Uhum! É, não parece não não! Não deveria chegar óleo! Parece que é bom ter óleo aí! Olha! Olha! Achei que está com verde! Deixa mesmo! Vamos lá! Acho que está saído! Agora eu vou tentar limpar lá embaixo! Ah! Aí não está saindo óleo não? Ah! Olha que valor que eu passava aqui, olha o negócio que está vindo ali. Provavelmente é justamente daí mesmo que está vazando em geral, tá? É um lugar onde fica, olha, passando o tempo todo. A gente começou a vazar aqui. Parece papelão pra ele. E justamente esse lugar que vem aqui. Pra ela parar de... Vazar na hora de acabar. Eu já sabia que esse gringo... Faz esse barulho raspando o Mazer na outra. Uma asa tem espinhos, porque são uma fileira de espinhos. E a outra vem com o martelinho. E vai testando esses espinhos. Tava aqui apreciando o som do gringo. Final se vai funcionar ou não. Slicone. Slicone. Slicone de alta temperatura. Vai até 315 graus. Se eu perder de chegar nessa aqui, nessa temperatura... Então a gente vai ficar morta. Pegou fogo. Faz! Ah, caralho! Bora! Agora é a hora! Porque eu deveria ter separado os parafusos. Não, não é certo. Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Eita! Quem está segurando a moto até agora é o Nauar. Que já apareceu no canal outras vezes. Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Agora vai! É, galera! Agora é a hora mais tensa, hein? Não está vazando o óleo do motor, mas é porque não tem óleo no motor. Faz sentido. Faz todo sentido. Então agora nós vamos pôr mais óleo, ver se não vai continuar vazando, fechar a motoca e se tudo permitir, ligar ela e dar uma volta, né? Vamos ver. Tenta. Tenta. Tá difícil porque sei o que? E aí, ó, tá com óleo agora, hein? E aí E aí E aí E aí E aí É galera Agora sim Vou dar uma voltinha aqui Só pra dar uma leve esquentada nela Cara, eu tô achando super estranho Porque eu troquei os riser E aí finalmente A moto tá com a direção realmente alinhada E eu tô tão acostumado a andar com ela torta Que agora eu tô achando estranho Eu tô aqui dando rolê com ela Meio na loucura Porque nem seta traseira a moto tá Então eu espero muito não trombar com policiais hoje Ou pelo menos que eles me vejam só de frente Eu vou explicar pra vocês por quê Pega o seguinte Eu tô ajustando Pra começar a colocar a parte das bolsas E pra pôr a bolsa Tem que realocar a seta E aí eu tava trabalhando com a seguinte ideia Colocar primeiro a seta no lugar certo Pra depois pôr a bolsa Percebi que a ideia era meio burra Porque faz mais sentido eu colocar a bolsa primeiro Pra depois tentar realocar a seta Porque né Realoco a seta aí eu coloco a bolsa e não presta a ideia Foi meio burro da minha parte Depois que eu acertar a bolsa Testar Pra tirar e pôr e tal Pra ficar bem modulado em massa Aí eu decido Como é que eu vou fazer pra colocar a seta Mas V-Blade tá aqui Funcionando legal Mais ou menos né Ela ainda tá com aquele bizil na parte elétrica Aqui no farol Por enquanto ela desliga do nada Isso aí tá É uma coisa que eu vou ajustar Nos próximos dias também Olha lá Ela tá com esse mesmo problema Acabou de travar Se eu parar aqui ela vai desligar É Foda Tá foda Mas Mas tá massa Tipo Ih, morreu de novo Olha lá O farol desligou 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 100% Aí tem que checar lá Se o farol ligar Ela liga É Morreu de vez agora Cadê Ela tá rolando Tem que pegar agora Eita porra Essa